E aí galera, tamo aí hein, canal Mostra Carro, vim hoje aqui dar uma geral aqui no Golzinho, Golzinho Caeira, lava ele aqui, trouxe ele aqui no Lava Jato hoje, tava podre galera, tava podre viu, o carro tava podre meu amigo, vou deixar o carrinho arrumadinho né, e aí, hoje a gente vai falar da Saveiro, Saveiro Cross, a gente viu ela ontem né, a gente entrou dentro do carro, vim lá, conhecemos a Saveiro Cross, já teve muita Saveiro lá, lá na minha casa meu irmão, tinha muita Saveiro, já teve muita Saveiro, teve umas 4, ele tá com 1 agora, ele deu uma capotada numa Hilux, uma Hilux 2008 meu amigo, o bicho foi inventar de correr, nem curva foi, foi livrar um buraco, a bicha capotou, deitou, tamo aqui no pistão meu amigo, pistão aqui de Itaguatinga, vou passar ali de frente ali a Fiat e a Renault, ver se tá aberto, pra gente ver o Auroca e o Atouro. Bem então, falando aqui da Saveiro né, Saveiro Cross, a versão top de linha, meu amigo, 81 e 500, quem é que tem coragem de dar 81 e 500 na Saveiro, motor 1.6, 16 volos sem câmbio automático? Pois é, na minha opinião, ele é um carro, é um carrinho compacto pequeno de luxo né, não é um carro pra trabalho, aquela bicha ali não vai servir muito pra trabalho, você colocar carga ali, ração, tijolo, colocar carga né velho, dependendo do que você trabalha, se for no campo, se for na cidade, ali é um carrinho pra um engenheiro, que bota umas ferramentas ali, uns, pouca carga ali, e anda no dia a dia, é um carrinho de luxo né, banco de couro, é, passar aqui de frente a Toyota, já fechou a Toyota aqui ó, feriado hoje né, Corpus Christi, ó o Corolinha lá, híbrido vermelho lá dentro, é, é um carrinho de luxo, né, aqueles banquinhos bicolor, eu não tinha coragem de colocar um carro daquele pra serviço pesado não, ali é um carro urbano pra cidade, tava dando uma olhada no fórum do, da Webmotors, acho que era Webmotors, não sei, é, vendo a opinião dos dons né, que é a que realmente importa, Nissan também fechou aí, ó, não tá aberto ainda, é, falam que tem muito ruído o motor nessas coisas todas, 1.6, é, fala que o carro gasta muito, é, gastador o carro, eu não sei, não testei, mas assim, vou comparar com a Toro e com a Auroc, vou ver se eu pego a Montana também, se é fácil de, de ter uma Montana na Chevrolet né, que ainda fabrica, por senão elas vendem, ela vendeu muito esses, esses dias aí da pandemia, Citroën e Zona aí, Peugeot, vou dar, vou fazer essa, esse comparativo aí com elas, eu não posso falar muita coisa ainda, mas depois que eu testar as, as outras menores, as picapes menores né, aí eu vou falar das três assim, o que é que eu achei, mas assim, é um carro que perdeu muito mercado pra, pra estrada né, a estrada agora vai vir, é, toda remodelada, toda, também com aquele motorzinho 1.3 dela, não sei se vai vingar, mas assim, eu não daria 81.500 no Açaveiro não, pesado dela vir toda equipada né, ela vem com controle de tração, assistente de descida, é, sensor de estacionamento, central multimídia, moderna, todo screen GPS, é, que mais, me lembrando aí, toda invocadinha, soleira, aquele espaço ali atrás, sei não, por 80, 81.500, é complicado, vai ter carros assim, caminhonetes mesmo a diesel, nessa faixa de preço mais antiga, 2010, nesse valor aí, Hilux, S10, L200, o cara acha, mas se o cara fizer questão de andar em carro zero né, eu faço questão de andar em carro zero, tem muita gente que não faz, né, aí, é, vai de Açaveiro mesmo, mas assim, eu não, não, não vejo, aquela Açaveiro ali, como um carro assim do dia a dia, é um carro de luxo, que tem, vai ter uma caçamba né, uma caçambinha pra você levar alguma coisa ali, você não vai poder levar muita carga ali, que é a caçamba pequena, tem aquele Santo Antôniozão ali, aquela capota marítima, se você for dono de um mercadinho, for um, um, representante de alguma coisa, aí beleza, você faz questão de andar na Açaveirozinha invocada, quem gosta muito é a gurizada né, pegar aquele carro ali, colocar um som na mala, ou na mala não, na caçamba, os boizinhos, mas, é, eu que gosto de picape mesmo, picape, caminhonete, a diesel, eu não pegava não, aí deixa a opinião de vocês aí, quanto a ela aí ó, Honda já fechou, Chevrolet também já fechou, a galera tá, querendo saber de feriado, meu amigo, Renault também já fechou, então galera, hoje não vai ter teste não, hoje vai ter só esse, esse videozinho mesmo aqui, dos inscritos, do bate-papo com vocês aqui, viu, obrigado aí, estamos com 557 inscritos, essa semana foi uma semana abençoada, o canal, muita gente se inscreveu, espero que cresça né, chegar logo nos mil inscritos, nas 4 mil horas, pra poder monetizar o canal, né, quem sabe, quem sabe no futuro a gente fazer uns projetos aí ó, né, tava pensando nos carrinhos mais antigos, eu vi ali uns cortes em XR3, 94, vermelho, colocar umas rodinhas nele, colocar um fumê, deixar ele bem equipado, depois eu rifava ele pra vocês aí, mas esse é futuro né, esse eu nem sei se vai vingar, o plano é isso aí, mas, isso aí a Deus pertence, e a vontade de vocês aí também né, mas e aí, vocês comprariam a Salveiro velho? Eu não compraria não, o cara anda em Ranger, em DS10, anda em Amarok, L200, aí o cara vai pra uma Salveiro, não sei, agora assim, pra serviço né, pra serviço, boa era robuste, Salveiro robusta, ah meu velho, aí é outra coisa, mas pra, você pegar uma Cross daquela de 81.500, e meter ela na fazenda, meter ela no trabalho, aí não dá não, mas é uma robuste, até uma, até a suspensão dela, acho que vai ser diferente né, ela vai tá mais pesada, não vai aguentar muita coisa, né, agora a bichinha invocada, freio é disso nas quatro, é, controle de descida, ela não é subida, ela segura o freio eletrônico automaticamente, por isso que eu falei assim, em Mini Amarok teve um, não sei se é inscrito, um cara comentou lá, ah velho, para, mas assim, pelo que ela tem né, por ela ser pequenininha assim, por ela ser um carro, uma picape pequena, ela tem muita coisa velho, tem muita coisa mesmo, tem coisa que, até carro aí, carro normal aí, sedã, é rete, não tem, mas é invocadinha, tem, é, controle, sei lá, de luminosidade né, sensor de luminosidade, tem, é, vidro, limpador, né, limpador chove, que na hora, agora não tá me vindo o nome na cabeça, ó, o limpador automático né, quando começa a chover lá, começa, limpa o vidro, é, invocada velho, invocada, mas, eu não dava o 81,500 não, é dinheiro demais velho, é dinheiro pra porra, eu preferia dar esse dinheiro aí, se fosse a vista né, pegava a entrada, dava de entrada e financiava uma caminhonete meia, eu prefiro, eu não via a Toro ainda, vou via a Toro, ou então, é, comprava uma caminhonete semi nova, e, ficava mais feliz né, mas eu, haha, nunca vou fazer isso, eu sempre financio os carros, eu sempre vou no carro que eu quero, junto a entrada e dou, mas, é isso aí galera, é isso aí, muito obrigado, viu, muito obrigado pelo feedback de vocês, a gente vai tentando sempre melhorar, podem deixar suas perguntas aí, qualquer coisa, eu respondo, nos outros vídeos também, deixem pergunta lá, eu mando mensagem lá pros vendedores, eles procuram me responder, eu pesquiso, se eu não conseguir responder, o que me separa é só uma pesquisa, viu, mas, canalzinho tá massa, vocês estão interagindo, estão curtindo os vídeos, eu acho que estão gostando né, comecei com uma brincadeira né, tava na quarentena sem fazer nada, sempre tive vontade de fazer esse canal, e agora eu tô realizando aí esse interesse, viu, essa pistazinha aqui é por trás das concessionárias aqui ó, é aqui que a gente tá o gai dos carros, peguei a Hilux aqui, a S10, e a Rocher aqui, viu, e é isso aí, então galera, eu vou ficando por aqui, viu, e deixa os comentários aí da Saveira aí, pra gente, é, conversar aí embaixo nos comentários, viu, deixa os comentários aí, qualquer dúvida, alguém for aqui de Brasília, de Goiânia, quiser comprar aqui, quiser comparar preço, só deixar o comentário aí, que eu falo com os meninos lá, que vendem lá na loja lá, viu, às vezes a condição aqui tá melhor do que a de Goiânia, então até outro estado mesmo, o cara vem aqui pegar, que a gente conversa aí, eu falo com eles, eu passo pra eles, e vocês realizam aí, viu, então é isso, obrigado, se inscrevam no canal, quem tá chegando aqui, caiu aqui de paraquedas aqui, nesse vídeo, o cara vai pensar, até que tá na Saveira, né, que eu tô aqui no Golzinho, e, vai olhar aí, mas é um vídeo pra vocês que são inscritos, viu, vou, procurar fazer, esse mês, um review de algum carro, uma avaliação bem detalhada, de alguma picape, que é o mês das picapes, né, esse período aqui, eu tô falando só das picapes, acho que mês que vem, vou começar a fazer dos SUVs, acho que vai ser bem interessante, né, SUV vende muito, acredito que vai, dar mais inscritos, vai dar mais visualizações, mas ajuda a gente aí, galera, se inscreve, curta aí, beleza, um abraço, e fiquem com Deus, falou galera, e aí, e aí,